Andréia Garcia Rodovalho, empresária de 47 anos, que está desaparecida há pouco mais de uma semana. A mulher de Uberaba teria sido brutalmente assassinada pelo namorado Fábio Júnior de Almeida Lopes, de 41 anos, que não teria aceitado o fim do relacionamento. Dois dias depois do desaparecimento, um boletim de ocorrência foi registrado. O caso tem preocupado a família, que busca por respostas. Nós vamos conversar com o Luiz Fernando de Freitas, advogado da família de Andréia. Doutor, quem procurou a polícia? Qual foi esse primeiro registro? Como aconteceu toda essa história? Fui contratado pela família para atuar nesse caso. E a informação que eu tinha é que a Andréia estava desaparecida. Com isso, eu fui até a delegacia de Uberaba e confeccionei lá, pedi para confeccionar o boletim de ocorrência. E logo após repassei ao delegado de homicídios, o doutor Silvio, que tomou as providências necessárias, inclusive com a abertura de um inquérito. Segundo a família, o relacionamento de Andréia e Fábio era conturbado, cheio de brigas e discussões. O namoro dos dois durou três anos. Andréia é empresária e Fábio chegou a trabalhar em um dos negócios administrados por ela. Cansada das discussões, a mulher resolveu colocar um ponto final na história. No final do ano passado, bem próximo ao Natal, Andréia expulsou Fábio da casa em que os dois moravam em Uberaba. E em seguida, a empresária foi para São Paulo para morar com a filha e se distanciar de Fábio. Ele estava judiando da Andréia e a família decidiu pegar a Andréia e levar para São Paulo. Passou um tempo para desligar do Fábio, de medo de acontecer o tempo que estava sendo assim. Como que eu vou dizer para você? Já era um prenúncio, né? Que isso aí poderia acontecer. O Fábio não aceitou a separação. Ele não aceitou ficar longe da Andréia. E 60 dias após ela ter saído de Uberaba, ela voltou. A minha verdade foi na última sexta-feira. E a sexta-feira passada, e aí aconteceu o que aconteceu. Eles se encontraram e a partir desse momento ele desapareceu com a Andréia. Sexta-feira, 31 de março, por volta de 9 horas da noite. Foi quando a empresária chegou à Uberaba. Ela saiu de São Paulo porque era aniversário de um conhecido dela na cidade. No sábado pela manhã, segundo o boletim de ocorrência, a empresária relatou que não sabia se conseguiria falar com toda a família em razão de estar muito cansada. Depois disto, a mulher não foi mais vista. Fábio entrou em contato. Nas mensagens, o suspeito pergunta o que está acontecendo. Sem entender, ela questiona se o casal está bem. Fábio diz que sim, mas para ter certeza, a funcionária pede que ele atenda às ligações. Em seguida, o homem diz que na hora certa ligaria. Por volta de 5h30 da tarde, Fábio envia outra mensagem. O suspeito fala que onde Andréia está, não existe telefone. A mulher não entende e questiona. O homem afirma que ela sabe o que está acontecendo. Na conversa, ele assume estar arrependido e que já era tarde demais. Ele comenta que vai se entregar e que não dá conta de viver sem a ex-companheira. Deduz que Fábio havia matado Andréia e pergunta onde estaria o corpo dela e o que de fato ele fez com a empresária. O homem diz que a ex-companheira teria o humilhado. Em seguida, o suspeito mandou um áudio, dizendo que teria matado a empresária. A situação é minha que está passando. O que ela fez aquele dia que você vai levar a minha roupa, não sabe de lixo. O que ela fez, acho certo o que ela fez com mim aquele dia lá. Aquele dia eu prometi para mim mesmo que eu ia mesmo, mano, igual a dela. Eu amo ela demais, mas eu ia matar ela. Eu ia botar fogo na vida, só que eu matei antes. Vai encontrar ninguém, ela não merece não. Você sabe que essa vagabunda não merece não. Ela não merece não. Ela não é a minha vagabunda da filha dela. Mas na hora você ainda vai encontrar, porque eu não enterrei. Eu ia no meio do mato. O que a gente vai encontrar vai encontrar só os ossos. Os ossos queimados. Estava com remoto até ontem, não. Não merece o churras da água para vocês não. Vocês lá vão ser bobo também. Seis dias após o desaparecimento, o carro de Andréia foi encontrado em frente a um ferro velho em São José do Rio Preto, cidade no interior paulista. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil do Estado de São Paulo. De acordo com os policiais, os telefones de Andréia estão desligados ou fora da área de cobertura. Segundo a funcionária, a última vez que Andréia foi vista, ela estava com uma calça verde e uma blusa branca. O que intriga a família é não ter respostas de onde Andréia possa estar. O que me assustou, e eu achei diferente mesmo, foi o fato dele ligar para a própria família e contar como aconteceu as coisas. Segundo ele, o Fábio, o Fábio em áudio, ele teria quebrado a cabeça dela dentro de um motel, colocado dentro de um carro. Aí depois saiu com o corpo, passou por mais três cidades, que no caso seria Barretos, Colina e depois São José do Rio Preto. E que teria jogado o corpo numa fazenda, num brejo, de acordo com as informações repassadas por ele. A gente pode até, em tese, a gente pode deduzir que ele tenha jogado ela na fazenda ali, por perto de São José do Rio Preto. Porque já que ele andou com a Andréia dentro do carro, morta por três cidades, com certeza ele jogou na última cidade, no município da última cidade. Logo após o suposto crime, diversas compras foram feitas no cartão da empresária. O advogado dela acredita que o caso deva ser tratado como latrocínio. Ative uns R$ 40 mil na conta, ele está gastando dinheiro, acabou com os outros créditos, levou o carro dela, inclusive ele manda mensagens para a família, no próprio telefone da Andréia. Então, como ela estava com esse dinheiro na conta, eu suponho que esse foi o maior motivo dele ter matado a Andréia. Ou seja, matou a Andréia para roubar. Depois que a gente encontrou o carro em São José do Rio Preto abandonado, aí eu já comecei a acreditar que poderia ser a verdade mesmo, que eu teria matado a Andréia, porque Andréia não ia deixar o carro dela lá em São José do Rio Preto dessa forma. Então, eu acredito que ele teria realmente praticado esse ato. E um outro ato que levou até a prisão contemporânea dele foi o seguinte, o próprio irmão dele, do Fábio, deu um depoimento à delegacia, dizendo que no último domingo, o último sábado, o Fábio chegou em Colina, na casa da sua mãe, procurando uma pá para enterrar uma pessoa que ele teria matado, no caso, a Andréia. Então, ele deu esse depoimento e disse que ele tinha com cheio de sangue na casa da mãe. Então, o próprio irmão havia procurado a polícia também para relatar esses fatos. Então, o próprio irmão havia procurado a polícia também